Abertura Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego TG Emerson Mix, esse sim faz você dançar Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein? Ai, se eu te pego TG Emerson Mix, tem dia a Minas Gerais Eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego Apenas você me mata E não me pergunta por porque Eu te pego, ai, se eu te pego Mas é verdade, eu te liksom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu sou o rei de as meninas Oye muchacho, tu sabes que soy candela Tu sabes que soy el rei de las nenas El que pone las cosas buenas Y ya todo el mundo sabe que lo canté es de La Habana ¡Tak, da, ta, ta! Dale mamacita, dale mamacita, ¡taka, ta Dale mamacita, ¡taka, ta! Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta Mira como dice mi taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta, todo mundo gritando, taca-ta Suba o volume de taca-ta, move tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti mami Taca-ta, taca-ta, taca-ta bro I still hear your voice when you sleep next to me I still feel your touch in my dream Forgive me my weakness, but I don't know why Without you it's hard to survive Cause every time we touch, I get this feeling And every time we kiss, I swear I could fly Can't you feel my heartbeat fast? I want this to last Need you by my side Cause every time we touch, I feel the static And every time we kiss, I reach for the sky Can't you feel my heartbeat so? I can't let you go I can't let you go Want you in my life Your arms are my castle Your heart is my sky They wipe away tears that I cry Oh, the good and the bad times We've been through them all You make me rise when I fall Cause every time I touch, I get this feeling And every time we kiss, I swear I could fly Can't you feel my heartbeat fast? I want this to last Need you by my side Cause every time we touch, I feel the static Every time we kiss, I reach for the sky Can't you feel my heartbeat so? I can't let you go Want you in my life Every time we touch, I get this feeling Every time we kiss, I swear I could fly Can't you feel my heartbeat fast? I want this to last Need you by my side Cause every time we touch, I feel the static Every time we kiss, I reach for the sky Can't you feel my heartbeat so? I can't let you go Want you in my life I'm glad you're a maker My loyalty lies in your hands You're my breath taker Your bite, your kiss Is unknown to men So take command Go, Timbo I'll be the same when it all goes up I'll be the same when it all goes down Not the first one, open it up I'll be the last one, closing it out Don't know if I give you a shot yet Little mama, I'm peeping your style Do I think you're doping up, yep One way I'm finding it out The way you came and me both Don't care, not afraid, I'm like, wow Really want it, I'll hit your toe Question, is she gonna let it out? Give me the hours, let's go I don't worry anyhow Why don't we see where it goes? Let's take it right out When the guests come out, the bands come out to play Yeah In the morning after The dawn is here, they gon' be on your way Yeah In the morning after When the guests come out, the bands come out to play Yeah In the morning after The dawn is here, they gon' be on your way Yeah In the morning after O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?